Oi galera meu nome é o canal Hoje eu tenho um vídeo Um gato Uma boneca E duas bonecas E um pente mágico Então vamos com vocês Gatinho 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 é bem satélite Mas está aqui Os piquitos Né mamãe Eu vou te dar um gato Eu vou te dar um gato Todo bonequinho Gatinho 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 A bobeca tem cabelo grande Claudinho Certo Sim Peração A coca A coca A coca O que é isso? Eu já dei o jeito menor Diz o dia seguinte O que é isso? Agora, vamos começar a união de nós. A gente tem uma costa, é que ela é muito saudável, e ela tem um monte de sono, né, sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.